Música Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e o segundo link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, então caso você queira conhecê-lo, acesse aí Bom meus amigos, a briga entre a Ripple com o seu respectivo XRP contra a SEC ganhou mais um capítulo hoje Até então a SEC chegou, o órgão regulamentador norte-americano, que é equivalente a CVM aqui no Brasil chegou para a Ripple e falou assim, olha, esse ativo que você tem aí, o XRP, ele não é uma criptomoeda Daí a Ripple inteligentemente foi lá e respondeu, tudo bem, se o XRP não é uma criptomoeda, então me mostre a definição do que é criptomoeda E daí a SEC bambiou, falou assim que não tem nenhuma definição para cripto, então é muito fácil, né, simplesmente muito fácil Você pega qualquer criptomoeda, fala que a valor imobiliário não é cripto e quando te pergunta o que é cripto, né, você finge demência Só que como o estado, ele está sempre certo em relação a tudo, né, sempre que você tem uma briga contra o estado Como é o estado que julga, normalmente o estado está certo E daí a Ripple inteligentemente, também de novo, foi lá e falou assim, olha, então eu quero todas as mensagens referentes a SEC A SEC troca de informações que citam as criptomoedas ou até mesmo o XRP, né, e ela fez isso com o intuito de ver se em algum determinado momento A SEC listou o XRP, citou o XRP como sendo uma criptomoeda, só que o que aconteceu é que o juiz até autorizou que essas informações fossem compartilhadas Desde que não fossem os e-mails E também, enfim, foi uma informação ultra-filtrada que chegou a público e nessa informação ultra-filtrada não veio nada que a Ripple pudesse aproveitar Bem, e agora, exatamente agora, o novo capítulo é o seguinte A Ripple, ela entrou com uma moção para que seja exposto todas as posses referentes a XRP dos funcionários da SEC Isso também foi uma ação bem inteligente por parte da Ripple Porque, assim, peraí, se você está falando que isso é um ativo não regulamentado Então você não pode permitir que seus funcionários trabalhem com esse ativo não regulamentado Então, vamos lá, né Só que, assim, para começo de conversa, né De primeiro momento, o cara, ele pode ter justamente uma conta no nome de uma outra pessoa Que não é uma coisa tão incomum assim Eu já contei aqui para vocês, eu vim no mercado financeiro E quem trabalha em corretora, o cara não pode ter conta na corretora Não pode operar, porque ele tem informações privilegiadas E o que que acontece? Então, o cara, ele vai lá e opera no CPF da namorada, no CPF da mãe, no CPF do pai, enfim Daí o pai dele ganha a maior grana com certas informações aí E ele, porventura, não ganhou nada, entendeu? É assim que a coisa funciona Imagina quando você trata de criptomoeda, velho Que até hoje ainda tem corretora que não pede documentação Então, como que fica? E sem contar que tem corretora que até pede documentação Como é o caso da Cointrade, por exemplo Só que eles não devem satisfação aos órgãos regulamentadores, né? Para você ter ideia, a Cointrade Embora ela aceite clientes brasileiros e até trabalhe com real Ela é uma corretora uruguaia Então, olha só como que teria que ser a comunicação Para tentar obrigar a Cointrade a fazer alguma coisa O governo, né? O governo federal brasileiro e tal Teria que solicitar para o governo uruguaio Que desse dados de clientes para o governo uruguaio E o governo uruguaio transportasse Passasse esses dados para o governo brasileiro Então, assim Olha o rolê todo, né? Processo de 5, 10 anos para ter essas informações Então, num contexto geral Talvez eles peguem um ou outro cliente Que tenha conta Não sei quantos clientes tem lá na SEC Que tenha XRP guardado Mas isso sem contar Enfim, cara Tem tanta coisa que pode ser feito Para um funcionário Um cara que trabalha em órgão regulamentador Ele não precisa Ele não precisar Ter suas informações de maneira pública Sem contar que ele pode mentir também Mas Ah, cara É inteligente por parte da RIPA Ou esse tipo de ação Mas Não tem como você ganhar do Estado Tá ligado? O Estado Ele é o O juiz Ele é o acusador Ele é quem aplica a sentença E quem é que vai lutar contra o Estado? Ele é como se fosse o dono da bola Se o jogo não funciona do jeito que ele quer Ele pega a bola e vai embora Entendeu? Então, assim A RIPA é um projeto fantástico Ele não é XRP não é Uma Uma criptomoeda Ele não é efetivamente Decentralizado Isso eu digo porque A RIPA é que controla as coisas E a maior parte De todo XRP Que existe no mundo Está dentro Das 100 maiores carteiras Está dentro de 100 carteiras Tá? Pelo menos 100 carteiras Então Efetivamente Pra você Pra um ativo Ser uma criptomoeda Ele tem Que ser Decentralizado Esse é o padrão Que o Bitcoin estabeleceu Se a gente começa A considerar Que o padrão Pra ser criptomoeda Não é Apenas o que o Bitcoin Estabeleceu A gente vai considerar Que milhas aéreas São criptomoedas Que Microsoft Points Na época que existia isso No Xbox São São criptomoedas A gente vai começar A colocar Cartão pré-pago Pra celular É criptomoeda Então assim A gente vai perder O parâmetro Então o parâmetro É o Bitcoin A partir do Bitcoin A gente define O que é E o que não é Criptomoeda E eu estou falando Que o projeto Da Ripple É algo fantástico Por quê? Porque quando a gente Fala de descentralização Eu normalmente Chego e falo assim Olha Se você quer investir Na ideia Da descentralização Na ideia das criptomoedas Você ser seu próprio banco E tudo mais XRP Não é pra você Agora Se você quer No contexto geral Observar o XRP Como um ativo Qualquer No quesito de Vai valorizar Ou não vai valorizar Vai valorizar E a probabilidade Do XRP sair Bem dessa história Eu acho que é alta Por quê? Vamos supor Que eles considerem Que o XRP É valor imobiliário Mesmo E pronto Não é criptomoeda Tá bom Eles vão Consideram isso Daí A Ripple paga uma multa Pagou a multa Beleza A vida que segue Todo mundo vai ver Que o negócio Está vingando Está indo de novo E manda bala E aí? Eu não sei Eu não consigo assim Ver com bons olhos O XRP No contexto geral Na essência Do que ele é Mas efetivamente Questão de dinheiro Valorização E um projeto Em si Que é Trabalhar com Remessas interbancárias E tal Fora as outras Funcionalidades relacionadas A XRP Fora que os caras Estão de olho aí Em relação A questão de NFT DeFi E tudo mais Sim Interessante projeto Bem interessante mesmo Mas no questão De descentralização Ele acaba Não atendendo Vários aspectos Isso não o torna Uma moeda Insignificante Ou algo Que não seja Uma boa Investir Não é isso que eu estou dizendo Tá bom? Então eu não sou inimigo Do XRP Caso muitos acreditem Eu só acho que Eu só digo Que ele não é uma criptomoeda Igual eu não falo aqui A respeito de Fundos de investimento ETF Por isso que O meu foco Não é o XRP Tá bom? Então é isso pessoal Muito obrigado por ter assistido Espero que o vídeo tenha sido útil E até mais